A gente sente muita falta, no Amapá, um estado pequeno, para vocês terem uma ideia, 700 mil habitantes. E em São Paulo não tem comparação, não tem ideia de que um bairro que tem é um bairro que vai cuidar do Amapá. Mas, para a nossa realidade, conhecer mais, entender mais da gestão pública, certamente vai nos ajudar bastante dentro do partido, dentro do estado lá, a ajudar. Então vem a minha busca de conhecimento para socializar mais isso lá no estado.